Oi gente, tudo bem com vocês? Quem me conhece é a Yasmin e a Colete E hoje eu vou mostrar a casinha da Rapunzel E vou mostrar as coisinhas aqui, olha Aqui tem uma portinha pra abrir Do castelo da Rapunzel, vocês conhecem o filme? E aqui tem as florzinhas, olha que lindo A cachoeira Daqui atrás está a continuação daquela árvore A florzinha Assim, olha que bonito E agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês A florzinha Tchau. 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 Tchau.